E aí E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus do céu Ele pôr Não me liga Não visualiza minha mensagem Só dá a caixa postal do celular dele Oi amor Oi Tudo bem? Tudo, é que eu tenho uma má notícia pra te dar Que notícia amor? Que... Tem que te dizer Que entre nós Não dá mais Que? Você tá brincando comigo, né? Eu tô indo embora, já tem outro Ai caraca, tu já tem outro, eu não acredito Disculpa Ah, eu tenho que ir Tchau 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 Rona e Ronei Ô sertanejos Ô brasileiros Ô Ivonete E essa é a nova do Rona e Ronei, hein? É pra dançar É pra dançar Ô Ivonete Esquece aquele cara que zoou com a sua cara E te fez sofrer E enganou você Ô Ivonete Você é maravilhosa Tão meiga e formosa Não merece sofrer Se olhe no espelho e veja que avião Toda dominada, que delícia, que trembão E com esse olhar ganha qualquer coração Chega de chorar e vem curtir um batidão Ivonete Se a gente encontra a gente mexe A cara na cachaça Que é pra ver se esquece Ô Ivonete Se a gente encontra a gente mexe Curtindo um batidão É que o trem fica bom Ô Ivonete Ô Ivonete Ô Ivonete Ô Ivonete Quem enganou você Ô Ivonete Você é maravilhosa Tão meiga e formosa Não merece sofrer Se olhe no espelho e veja que avião Toda dominada, que delícia, que trembão E com esse olhar ganha qualquer coração Chega de chorar e vem curtir um batidão Ivonete Se a gente encontra a gente mexe Curtindo um batidão É que o trem fica bom É que o trem fica bom É que o trem fica bom Ô Ivonete Se a gente encontra a gente mexe Curtindo um batidão Curtindo um batidão É que o trem fica bom Ô Ivonete Ô Ivonete Não chora não Segura Ronan e Ronan aí Bora Ronan Vem curtir o batidão Assim vai 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 Ronan E Ronan Os Centarnejos do Brasil Os Centarnejos do Brasil Escobartiste do Brasil Os Centarnejos do Brasil Estira Os Poçoiertes do Brasil Os Centarnegos do Brasil Osce aliás To o país Os Pi gjorde A CIDADE NO BRASIL